Fala galera, Marcelo Magaive, hoje dia 23, segunda-feira, mais um dia, indo lá pra oficina A gente vai estar começando hoje a construção do banheiro da oficina, tá? Bom galera, mas não foi sobre a oficina que eu vim falar aqui com vocês Mais uma vez eu volto a falar pra vocês aí o intuito do meu canal, dos vídeos que eu faço Falar a respeito da manutenção, conserto e customização de armas Mas de vez em quando aparecem uns vídeos e a gente debate sobre esses vídeos aí nos grupos E eu acho sim que é relevante trazer esse certo tipo de assunto aqui pro canal Até porque cada um tem uma forma de pensar, um jeito de pensar E eu pensei muito antes de falar sobre esse vídeo, tá? Até porque eu tenho uns grupos, né, de WhatsApp e alguns colegas falaram Pô cara, isso aí não é da torçada, coisa e tal O outro já falou, pô cara, isso aí, porra, de vez em quando é bom Porque é um assunto polêmico onde você vai saber a opinião do público E verdade, parei pra pensar, eu pensei muito antes de falar sobre esse vídeo, tá? E resumindo, resolvi pôr esse vídeo pra você aí Faça seu comentário aí sobre o vídeo, tá? E dá a sua opinião porque é muito importante E esse vídeo também serve pra gente ver aonde nós estamos acertando E aonde nós estamos errando, tá? Enquanto nós temos chance de consertar o que nós estamos errando Show de bola Mas se chegar o momento, a tua hora, a tua vez E se você cometer erros, tá? Dificilmente você vai estar aqui pra contar a sua história, tá bom? Bom, esse vídeo de hoje, que eu vou pôr aí um pedacinho do vídeo É mais uma situação de assalto Tá? Aconteceu no estado de São Paulo Onde dois criminosos O vídeo passado que eu coloquei Foi de dois criminosos em duas motos Esse não foi diferente Foi dois criminosos, tá? Em duas motos Onde eles foram abordar uma família Só que eles não contavam que a mulher do cara que eles foram abordar Porque todo mundo pega E quando vê um casal, vê uma família A primeira coisa que faz o bandido, ele vai em cima do cara Tá? Só que dessa vez o bandido quebrou a cara Tá? Por que que ele quebrou a cara? Porque eles foram em cima do cara, enquadraram o cara E a mulher do cara era uma policial civil Tá? E onde, na minha opinião, ela teve toda a reação Correta Volto a falar aqui Eu não estou aqui pra falar o mérito da Da situação, do que aconteceu Estou aqui pra passar pra vocês uma informação Tá? Sobre a ocorrência, tá? E fica aí Eu vou botar o videozinho agora aqui Já já eu volto aí fazendo minhas considerações finais, tá? Eu vou botar o videozinho agora aqui 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 Então galera, voltando aqui Como vocês viram aí É uma situação de assalto Onde o fator surpresa Ajudou muito aquela mulher Tá? Ela é uma policial civil Né? Do estado de São Paulo E tava chegando Com a família dela, coisa e tal E eles já estavam sendo Perseguidos pelos dois bandidos Um tava atrás vestido de trabalhador Com a mochila do iFood E o outro tava atrás dando apoio Sendo que eles não contavam Que a mulher iria estar armada Isso é muito importante O fator surpresa É muito importante Numa reação Porque o bandido não contava Na mente criminosa Onde tem uma família Tem um homem Primeira coisa que eles vão fazer É vão enquadrar um homem Porque na cabeça deles Só o homem anda armado Tá? Mas de vez em quando A gente tem uma surpresa Igual a essa Onde a policial aí Largou o marimbondo Pra cima do bandido E ele teve que parar Lá no hospital Lá no hospital Pra fazer remendos Nos propomos Andar armados E numa situação dessa O que você faria? Eu estive conversando muito Nos grupos De whatsapp Sobre esse assunto E teve pessoas que falaram Que a policial reagiu corretamente E teve pessoas que falaram Que a policial Cometeu alguns erros Eu vou dar a minha opinião Aqui Tá? Esse vídeo Faça seu comentário Aí o que você achou Sobre a situação Porque é muito mole A gente pegar E ver o erro dos outros Num vídeo Que aconteceu Mas vocês não botam Em consideração O fator principal Que é o que? É o momento de estresse Que você vive ali Uma situação dessa Tá? Onde você não tem tempo Pra pensar Tá? Você tem que Se defender Defender Terceiros Que foi o caso Dessa mulher aí Ela com o fator surpresa Dela Tá? Por ser mulher Policial O bandido Foi logo em cima Do marido dela E onde Ele abriu uma brechinha Pra policial E ela sacou a arma dela E largou o marimondo Minha opinião Ela fez corretamente Tá? Eu não tô aqui Pra mostrar erros E acessos Que ela fez Porque Não compete a minha Tá? É... Isso aí já compete Os atiradores Especialistas E é o que eu falo Pra vocês Não adianta vocês Ter curso Tá? Ah, eu vou fazer o curso Com aquele cara Que aquele cara Dá um tiro A bala Faz curva A 360 graus E ainda pega o bandido Ah, eu vou fazer o curso Com aquele cara Que ele dá uma cambalhota Por cima da mesa E... 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 O cara É o cara Você tem esse preparamento mental Pra fazer uma defesa? Fica essa pergunta aí pra você Se acontecer comigo Será que eu tenho Esse preparamento mental Pra fazer um tipo de reação dessa? Então é... É... Muito complicado A gente... É... Depois que aconteceu Querer ficar julgando Os erros e acertos Da pessoa Minha opinião A policial fez corretamente Tá? Ela fez corretamente Ela... Estava chegando com a família dela Percebeu a injusta agressão Sacou a arma dela e reagiu Tá? Se é certo Se é errado Se é correto Se não é correto Isso aí fica pros especialistas aí E comentarem Tá? Eu não... Eu vou dar a minha opinião A reação dela pra mim foi perfeita Onde ela tem O espírito de defesa Tá? Ela teve o espírito de defesa E conseguiu cessar A injusta agressão Tá? Ah, mas ela poderia ser Baleada pelo bandido Da moto Que passou pelas costas dela Poderia Mas graças a Deus A mão de Deus Tá sempre Protegendo As pessoas de bem Tá? E... A gente... A gente vai Sobrevivendo aí Como Deus nos concede Tá bom? Então galera O intuito desse vídeo Volto e falar pra vocês aqui Não é mostrar erros e acertos Tá? É uma visão Que a gente podemos aprender Tá? É... Vendo esses certos tipos de situações Semana passada eu botei o vídeo Dos três policiais Onde um policial travou Ele não conseguiu fazer uma reação E agora a coisa virou tudo ao contrário Onde tinha uma policial Mulher Que... O bandido Enquadrou o marido dela E ela deu Aquele enquadramento Que devia ser pro bandido Tá? Onde ele foi Jogado pro hospital E... Pelo que eu soube Ele estava ruim Fazendo seus remendos Bom galera Um abraço aí A atualização do vídeo Já estou chegando aqui Na oficina É... Dá o seu comentário Aí tá? É... O que você acha O que você faria Reflita sobre isso aí Pô eu tenho um espírito De defesa Será que Se acontecer uma situação Dessa comigo Como é que eu vou Eu vou agir? Agora cuidado Pra você não se empolgar Entendeu? E achar que está se defendendo E você está cometendo um crime Tá? É... Eu... Teve situações Que eu já vi Que teve pessoas Que... Porque quando você anda armado Por que eu estou falando isso? Porque quando você anda armado Tudo se torna contra você Tá? Independente se você é um policial Um juiz É... É um trabalhador É um caque Entendeu? Então quando você anda armado Você... Você joga tudo contra você Ah bom Mas por que Se eu sou uma pessoa de bem? Vamos lá Tem uma situação Do assalto aqui Você reagiu O assalto Baleou o bandido O bandido caiu no chão Já não estava oferecendo mais risco Você... Pelo momento Que o cara chegou Dar um tapa na tua mulher Ou no teu marido E... Ou no teu filho E você foi lá O cara caído lá no chão Já não apresentava mais risco E você foi lá E ainda efetou mais dois disparos Quanto o cara Três, quatro, cinco, dez Não importa Ou seja Você já fugiu da legítima defesa E passou para... Para um homicida Tá? Hoje tudo é filmado Tudo é gravado Então... É... Dificilmente algum crime Sá impune Tá? Quando tem investigação Tá bom? Então tudo se torna Ah... Tô aqui num grupo De cinquenta pessoas Eu tô armado O bandido percebeu Que eu sou o único cara armado O bandido vai largar E cinquenta pessoas pra lá E vai vir pra cima de mim Pra tentar me ripar É... Isso aí é A... A... O preço que se paga De andar armado Tá? Então não tem essa De... 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 Ah, eu sou Eu sou o cara Especialista Entendeu? Fiz cursos E tático E coisa e tal Se você não tiver Tranquilidade de reação Tá? Se você deixar se levar Pelo momento Pela emoção Tá? Você acaba É... De vítima Virando O... O criminoso Tá? Você acaba de vítima Virando criminoso Porque... É... Reação Tu tem que saber reagir O momento certo E moderadamente Tá? Nada com exagero Porque... Você... É... Foi o que eu falei Você quando porta Uma arma de fogo Tudo se volta Contra você Tá? Aí vai ser aberta Uma investigação Vai falar Ó, fulano agiu Corretamente Tá aqui É... Não houve É... Excesso Tá? Não houve nenhum crime Na parte dele Só mesmo A legítima defesa Tá bom? Então fica esse pensamento Aí pra você Tá? Volto a pedir vocês aí Se inscrevam no meu canal Façam comentário Pro... Pro vídeo ter... É... Melhor expansão Né? E ajuda a divulgar aí Compartilha nos grupos Entendeu? Joga pra aquele teu amigo Aquele teu amigo Que fala que é atirador Especialista É... Uma situação dessa O que ele faria? Será que ele tá preparado Realmente Pra um... Pra uma situação real Dessa? Será que o espírito De defesa dele Vai ter essa tranquilidade? Tá? Então um abraço aí Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau 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 Tchau